Sejam bem-vindos a mais um em pesquisas pelo canal do Iaucast no YouTube. Lembrando que nós estamos analisando pesquisas por todo o Brasil. Piauí, Maranhão, hoje Maranhão, né? A primeira é de alta mira no Maranhão. Antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante para que o YouTube entenda que você quer receber o nosso conteúdo, tá legal? Então, lembrando que o Ipesquisas é um quadro aqui do canal do Iaucast, em parceria exclusiva com o Instituto IPPI Pesquisas, do professor Jefferson, que já está aqui comigo. Tudo bom, professor? Tudo bem, meu amigo. Tudo em paz. Vamos para mais uma agora no Maranhão. Começando a maratona de mais gravações aqui para a exibição dessas análises das pesquisas. Altamira, no Maranhão, a primeira? Na segunda. A segunda, né? A gente já faz a segunda lá. Segunda. Vamos lá, então? Vamos começar? Professor, nesse ritmo, a gente tem pesquisas até sábado. Nós temos pesquisas até sábado. Até sábado. Inclusive, algo que as pessoas sempre perguntam, inclusive próprios políticos que perguntam com relação à divulgação e tudo mais, não pode mais registrar pesquisa. Não para divulgar até domingo, porque inclusive a gente pode divulgar pesquisa no domingo, desde que tenha feito registro cinco dias antes. Tá aí. Explicou direitinho? Eu estou falando isso porque eu recebo muito mesmo. Olha, chefe, estou querendo uma pesquisa na cidade e tal. Eu falei, ótimo, para você saber como está. Não, eu queria divulgar no sábado. Eu falei, não pode mais. Não pode. Tem a data limite. São cinco dias antes, né? Cinco dias antes. Tá. Especificações técnicas na tela para você. Olha. A coleta entre os dias 27 e 29 de setembro, 95% de confiança. Lembrando que são 400 entrevistas e um erro, a margem de erro, né, de 3,86. Boa margem. Boa margem de erro, uma boa quantidade de entrevistas. A cidade de Altamira é uma cidade pequena do Maranhão, de vinte e poucos mil habitantes. E, de fato, está bem representada aí com relação a bairros e povoados. Vamos lá, então. Avança aí para mim, por gentileza. Olha, especificações técnicas falam sobre zona urbana, zona rural. É uma zona rural bem extensa, mas é populosa? É populosa, é populosa. É quase meio a meio lá. Então, zona urbana tem menos bairros, porém, em termos de população, é maior um pouquinho. Então, vamos lá, para a próxima. Atenção, hein? Prefeitura de Altamira do Maranhão, na tela, espontânea. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Altamira no Maranhão, espontânea? Marton Pageu tem quarenta e cinco ponto vinte. E Leilda do Queijo tem quarenta e quatro ponto dez, não sabe, não opina. Dez ponto setenta que podem definir, hein? Podem definir. Na verdade, você tem um empate técnico clássico aí, né? A diferença aí de um ponto um... Na espontânea. Na espontânea, lógico. Mostra uma eleição, de fato, já fervilhando, né? Como a gente fala na cidade. Polarizada. Polarizada. E se não sabe, não opina e está esperando o momento certo de decidir. Aí a informação é que é o negócio. A informação é que é o negócio. A gente vai saber quantos desses dez, por exemplo, você apresentando os nomes, quem é que ele escolhe. Então vamos lá. Vamos para a estimulada. Na tela. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria para a prefeitura de Altamira, no Maranhão? Olha aí. Marton Pageu vai a cinquenta ponto setenta e cinco. E a Leilda do Queijo a quarenta e seis ponto vinte e cinco. Não sabe, não opina. Zero ponto setenta e cinco. Decidido. Nenhum branco... Essa aí é boa. Apresentou o nome. O cara cresceu quantos pontos? Ah, ele cresceu aí cinco por cento, né? Mais de cinco por cento. E ela cresceu um pouquinho. Mas olha só. Você tinha dez por cento praticamente de não sabe, não opina. Quando você apresentou os nomes, ficou só um por cento. Então dos quatrocentos entrevistados, só quatro, mesmo apresentando, não sabe, não opina ou vai votar em branco nulo. É uma eleição apertada, em empate técnico. Mas podemos... É, mas a gente pode deixar aqui, deixar alguma coisa muito clara. Quem está na curva de ascendência aí é o Martão Pajéu. É o Martão Pajéu. A diferença, ela aumentou um pouquinho com relação à primeira. Porém, ele agora dá uma vantagem grande. Descolou. Descolou. Porque não tem mais, não sabe, não opina. Não tem mais indeciso aí. Vamos saber lá na decisão do voto, né? Daqui a pouco. Vamos lá então. Próximo, por gentileza. Olha, você está decidido ou poderia mudar de voto até o dia da eleição. Está decidido. 96,75. É muita decisão. É muita decisão. Então, esses 5% de vantagem dele... São consolidados. São bem consolidados e ele é o grande favorito aí para ganhar essa eleição. Olha aí, hein? Pajéu é o grande favorito para levar essa eleição, segundo os números do IPPI. Vamos lá para a próxima. Coloca na tela, olha. Independente do seu voto. Esse sentimento, ele é muito forte, né? Que é o sentimento de vitória. Independente do seu voto, em quem você acha que vai ganhar as eleições para prefeito de Altamira, no Maranhão? Olha, Marton Pajéu, mais uma vez, na frente, pouquinho ali dentro da margem de erro, mais na frente. E a Ileida do Queijo, 45%, não sabe, não opina. 8,75, professor. É, aí quando a gente olha, a gente vê um equilíbrio. De fato, tem um equilíbrio desde o início, né? Tanto na espontânea como na estimulada. Aí é o sentimento de vitória. Você tem a Ileilda, que ela é a prefeita, que vai para a reeleição. E tem o Marton, que é da oposição. Eu, olhando assim os dados e vendo essa parte política, dentro das análises que eu já fiz, eu vejo o Marton como favorito, justamente porque ele é da oposição, ele está na frente na estimulada e o sentimento está igual a lei, né? A prefeita e ele. Boa análise. Vamos ver a rejeição. Vamos ver agora a rejeição. Próxima pergunta, vamos lá. Olha, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses em quem você não votaria para prefeito de Altamira, no Maranhão. Olha aí, olha. Olha a rejeição. Ileida do Queijo, 40,25, né? Aí você tem o Marton Paju, que é de oposição, com 38%, não rejeitam ninguém. 14,75, não sabe, não opina, uns 7%. Aí quando você olha a rejeição, você vê como de fato está polarizado. Os 40,25 são aqueles certamente que votam no Mar. E a mesma coisa, a rejeição dele, né? Eu acho que nesse caso específico, aquela faixa dos 20%, ela nem cola tanto, né? Porque os dois estão muito rejeitados porque os dois têm muito voto. É uma rejeição natural. E há uma polarização absurda, né? Exatamente. Sem sombra de dúvidas. Encerra aqui mais uma. Altamira é a última. Altamira é a última que a gente fala lá. É a última que a gente está fazendo lá. Bom, vamos para mais uma pesquisa. Aqui em cima você maratona os cortes, você encontra em multiplataformas, TikTok, Kawai, Instagram, Facebook, shorts do YouTube, para você acompanhar tudo de perto. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Vamos para a próxima. Vamos para mais uma. Isso é IELCast do Piauí para o Mundo.